Toque IG Japão, defumação Vamos reformar, filhos de fé Fejo rima, alegria e alfazema Vamos reformar, filhos de fé Nossa Senhora Nossa Senhora E sem cor, Jesus Cristo Jesus Cristo incenso aos filhos Teus Eu incenso, eu incenso esta casa Na fé do chode de louco e o chalá Eu incenso, eu incenso esta casa Para o Deus trair a felicidade em casa Eu incenso, eu incenso esta casa A casa do Bom Jesus da Lava Vou licenciando, vou desumando A casa do Bom Jesus da Lava